Então a gente joga um trechinho só, só pra ilustrar. É legal aí, tu ama aqui assim. Ah, essa aí eu já fiz a pena. Eu comprei pra isso. É aquela que tu gravou. Vem cá. Tu gravou uma situação aqui bem interessante, que foi do Monarco aqui nessa sala. Tu sabe que a gravação daquelas músicas, a gente, nós estamos pensando em entrar agora no estúdio, já estamos, já entramos, a gente já está gravando. Entramos, nós estamos gravando algumas coisas também, né? Então acredita que eu não tenho mais aquelas músicas. Mas gravar assim com o áudio foi no teu, no teu coisa? É, a gente gravou uma fitinha, não sei se está com doublas, mas eu lembro que tu também gravou. Gravei, gravei na câmera. Aí tem o áudio e eu vi vídeo. Então eu queria pelo menos o áudio, pra tirar as coisas. Ah, eu faço uma corte lá pra ti. Os cantores cantaram, eu não lembro mais como é que era isso. Até dessa vez que eu vi, já me cobrou. Pô, Carlos, e aí? Mas gravamos não as músicas? Eu acho que eu vou, mas nisso é onde é que está, pra lidar com a mão. Então vamos lá. Troca, troca de músico, é que faz isso. Deixa mais perto que, como eu não tenho o microfone, tem que pegar o áudio que fica aqui, ó. Beleza? Então, Carlos Raulino, como é que eu tomei o meu completo? Carlos Alberto Raulino. Carlos Alberto Raulino, não sei se é onde, de quando? Eu nasci na rua General Verda da Rosa. Morro da Caixa? Morro da Caixa. Nasci, sou de 70. Que dia? Dia 16 de agosto. Dia 17 de agosto, né? Já de família de músico? Ó, o pai, o pai tocava cavaquinho, só lá no morro. Tocava qualquer coisa que tem traça, assim, tipo, porque lá no morro, na época, o samba não é como é hoje, né? O samba é mais divulgado. Hoje se tem, se fala mais samba, mas na época, assim, tocava até ritmo de boi de mamão, até aparecia muita música caipira, aparecia seresta. Tudo eles tocavam bagunçado, tudo eles diziam que era samba. Ah, teve um sambão ontem, mas nem era samba ontem, às vezes. Às vezes era a música do poi de mamão, né? Ele tocava cavaco. Não era aquele de pegar cavaco todo dia, o cavaco ficava em cima do nosso guarda-roupa, nenhum filho podia mexer. Só pegava o cavaco quando ia para as festas ou para os convites de situações, né? Não tinha aquela coisa de pegar o cavaco, porque ia estudando. Nunca viu meu pai estudar. Nenhum irmão meu viu. Ia lá, tocava, tocava males e males, mas tocava lá ainda. Nem eu, porque ele morreu, ele morreu em 84, eu tinha 14 anos. Então eu lembro de ver o cavaco dele e tudo, mas eu sei que com meus 12 ou 10 anos ele se desfez do cavaco. Não é que se desfez, desapareceu, ninguém podia tocar no cavaco dele. Eu acho que ele não via o cavaco como algo bom para as pessoas tocarem. Acho que ele via tipo assim, é sinal de zoeira e festa, entendeu? Então ele não, ele via algo de mandrião ali no cavaco, entendeu? Então ele não via o cavaco no lado profissional. Mas por isso que eu, porque até os meus 14 anos eu não me aproximei do cavaco, sempre pegando nele. Até tem irmão que conta, que ele quando era pequeno um dia ele pegou o cavaco, o pai chegou e ele estava tocando cavaco, ele apanhou uma cinta, entendeu? Isso é bom de luta. A gente era em oito, só que uma mulher e sete homens, só que dois homens já morreram. Morreram até por circunstância desse, no dia a dia, vamos dizer assim, da violência mesmo que é causada nos dias de hoje para quem mora no mundo. Acho que um bom entendedor, né? E esse cavaco está onde agora? Esse cavaco está onde? Eu nunca mais ouviu falar e nem sei se ele negociou esse cavaco com alguém. Eu sei que ele tocava cavaco, até o pessoal da velha guarda do Copa Lorde, quando fica falando comigo, ah, o teu pai tocava cavaco, tocava com a gente, teu pai e tal, mas eu mesmo não tive a chance de conviver com isso. Como é que é o nome do teu pai? Manuel. Uns chamavam ele de Manequinha. Manuel Raulinho? O nome dele é Manuel João Raulinho. João? É. Aí eles chamavam ele de Manequinha. E ele achava, eu não sei, né? Porque quando ele morreu eu tinha 14 anos. Então já faz muitos anos. E também eu nunca conversei com ele sobre isso. Realmente, eu acho que até os meus 14 anos eu não... Mesmo desfilando já no Copa, mesmo tendo interesse pela escola do Samba Copa Lorde, mesmo ouvindo alguns sambas lá no Morro com o pessoal, eu acho que eu não tinha ainda o interesse em saber com meu pai sobre essas coisas. E ele era na escola do meu pai? Ele era na escola do Copa Lorde ou não? Não, ele não era músico da escola. Mas era fulhão? Ele era... Não era fulhão também. Ele era... Ele gostava da escola. Chegava a desfilar aí de vez em quando? Não chegava a desfilar. Ele era cavaquinista de nem o bom, nem como... Ah, teu pai tocava, mas meu pai não era músico. Pois é, ele ficava a dizer agora que ele dizia que cavaquinho era coisa de mandrião, de malandro, alguma coisa assim. É, eu acho, pelo que eu e meus irmãos a gente conversa, se conversando, Eu acho que ele não queria que a gente tocasse porque ele usava o cavaco em festas, assim, em festas profanas, assim. Só em festas profanas. Não usava o cavaco pra tirar uma música com alguém. Entende? É tipo o seguinte, uma festa lá, maneca, vem cá, vamos lá, e lá ele tocava, e mulherada, e bebida, e tal. Ah, o cavaco dele sempre era assim, entendeu? Ele podia tocar, os filhos ele achava que era coisa... É, ele podia tocar, até porque ele era bem festeiro, assim, bebia muito, entendeu? Era, é, adorava, antigamente tinha muito baile em casa, então eles mesmo tocavam uma vez por mês, e a gente ficava dormindo, nós, crianças. Então a gente, infelizmente, eu acho que, por exemplo, o Tião é lá do Morro, era violonista, diferente. O pai já dizia, não, aquilo é músico, entendeu? Meu pai já não era músico, era festeirê mesmo. Então tocava o que aprendia na roda, na roda, entendeu? Não estudava uma nota em casa, no meio de semana. É, e como é que foi o teu contato com a música? Foi já, como que, um pouco de samba? O meu, o meu contato. Você ouvia samba na tua casa também? Em vinil? Se ouvia samba na minha casa, sim. Mas aquela coisa, assim, de um disco do Martinho, um disco do... Que todo, eu acredito, todos os negros, pelo menos do meu morro, e os brancos lá que moram, sempre tem um disco, o disco da Clara Nunes, que comprou. O que que você ouvia na tua casa? Bete Carvalho. O que que você ouvia na tua casa? Isso, o sucesso da época no samba, Bete Carvalho, quando foi o Biserra, era a Biserra. Além do samba, tinha alguma coisa? Além do samba, tinha música caipira, música de raiz, muita música de raiz. E aquelas coisas... Os anjos do céu já vieram me falar Que o Natal já vem chegando Que é... Que essas... Ai, como é que chama? Eles tinham nas casas e casas Vocês podem me ajudar? Música de... São... Como eles chamavam? Além de Boi de Mamão, também... Música de Vence do Divino, se conheci, não. Terno de reis. Meu pai adorava tocar Terno de reis. E você tocava Cavaquinho, Terno de reis? Ah, sim, tocava Cavaquinho. A própria música, o Boi de Mamão, lá no Morro, era um boi de mamão misturado com macumba, né? Sempre tinha um pandeiro, um atabaque... É... Como eu... O próprio Boi de Mamão, tradicional, a música... Eu só quero falar de açoriano, mas ali está a musicalidade do negro. Se tu for ver e ouvir, tu vai... Ah, vamos lá ver coisa semelhante na ilha dos Açores. Tu não encontra? Por que que não encontra? Porque lá é só açoriano. Porque lá é só açoriano. Vem pro Brasil, misturou com negro. E a música açoriana na ilha de Santa Catarina é um sambão só. Se tu pegar o contexto da música, tu vai ouvir, tu vai dizer... Pô, mas isso aqui é samba de rota ou é Boi de Mamão, esse troço? Entendeu? Tá a Bahia, tá ali, o Rio de Janeiro, tá ali. Visível, só tu ouvir que tu já sente. Entendeu? A gente está conversando com os sambistas do Rio. Tanto os sambistas, né? Que a gente... Tu e eu tivemos chance já de conferir. E a gente vai cantar um pouquinho das músicas... Boi de Mamão, as músicas que são... Falando da Bernusa. A Bernusa é bicho bravo que engoliu o Marés João. E aí o sambista do Rio começa... Não, mas isso aí é mistura de samba de rota, isso aí e tal. Porque é visível que a negritude dele está ali. Mas eu acho que os açorianos aqui, os descendentes portugueses, ainda não conseguiram se aperceber disso. E não falam muito sobre isso. Mas nós, que somos do morro, né? Somos descendentes, ou são negros mesmo, puro. Temos que estar falando sobre isso. Diz algum parente que eu quero ver? Vou. Já vou. Então, as pessoas têm costume de dizer pra mim que acham que eu tenho parentes negros. Mas eu não lembro de nenhum parente negro. Meu pai era muito moreno, mas ele não dizia, nunca falou que tinha algum parente negro. Pelo Raulino, português. Minha mãe, minha mãe, pelo Fidelis, italiano. A minha mãe, é, minha mãe diz que o vô, o vô não diz, o vô, que vem de barco, vem de fora. Ela sabe dizer assim, ela não sabe contar, porque a memória não tem memória, né? Não tem memória. E assim, hoje já tem muitos negros na minha família, né? Meus filhos, meus sobrinhos, meus primos. Agora, mas eu não sei dizer pra ti se eu tinha negro. A princípio, eu não conheço nenhum negro na minha família. Meu pai era muito moreno. As pessoas diziam, ah, ele é negro, ele é negro. Eu não sei o que dizer. E tu participava do Boi de Mamão do Morro? Participava do Boi de Mamão do Gentil. Gentil, do Oricongo, né? Gentil do Oricongo? É, que eles chamam de Oricongo, mas lá no Morro é Oricongo. O Gentil do Oricongo, a galera do Morro chama. Ele sempre fez Boi de Mamão também. Ele mora lá, né? Moro. Gentil ainda mora lá, a gente tem muita história, né? Depois, descobriram o Gentil, né? Você tem que fazer aqui o personagem do Boi de Mamão? Ele fazia o Boi de Mamão todo. Você já é como o personagem? Não, eu não fazia o personagem. Eu participava assistindo, ajudando numa ou outra situação. Não era integrante nenhum do Boi de Mamão. Na verdade, eu só fui integrante nessa vida de uma coisa, que foi a bateria do copo. Você toquei essa bateria? Sim, toquei a bateria, a tamborim. 89, 90. Com o mestre de bateria era o Rosemar, já falecido. E quem me ajudava muito era o Nano, irmão do Baga, que o pessoal de samba conhece bem. E ele era o mestre de bateria da ala, tamborim, ele me deu bastante toque. Mas é o tamborim sem pele, para não atrapalhar os outros? Não, era com pele. E 3x1, porque se não tocasse 3x1, não entrava na bateria na época. Como é que é 3x1? 3x1 é 3 batidas embaixo e em cima. Porque se tu fizer 2x1, que a maioria faz, fica um cavalo correndo. Se tu fizer 3x1, já fica samba. Entendeu? Não fica um cavalo correndo. Aí eu tinha que fazer 3x1. Era tão difícil, eu ia e tal, e cansava, e o meu braço, eu parava. Não para, Carlos, e tal. Daí eu vi, essa porra não é o meu. É o meu. Eu cheguei, eu vou pegar uma outra coisa para fazer no samba. Mas aí eu já sabia, isso eu estava com 20 anos na época. Foi em 90, Copa Lodo foi campeão. O dia tocando? Comigo que tocando. Bateria nota 10. E aí eu vi que, primeira vez, o tamborino era minha. E eu já tinha interesse em estudar uma coisa que tu faz muito bem. Estás fazendo agora, já comigo também. Obrigado. Que é estudar o samba. Entendeu? Estudar o samba de uma maneira mais... Mais de história. Tu já tinha contato com o Sasskima, então, com uns 20 anos, na década de 90. Até então, meu contato de samba, de vinil, tal, Eu não me ajudava muito, não, que isso aí todo mundo tem. Eu não tinha um disquinho do Bizerro em casa, tal. Com o sucesso da Vete Carvalho, a chuva cai, lá fora. Sucesso todo o Brasil. Mas, sim, vendo a escola de samba, ano a ano, com os seis sambas, a velha guarda, as rodas de samba. Como é que era a roda de samba no morro? Roda de samba no morro era assim. Ninguém se organizava. Festinha em casa, ligava o som mecânico, uma hora o pessoal pegava um balde, pegava um tamborim que estava lá na sua casa, pegava um escalho de areia, um bandeirinho. Todo mundo toca mesmo, no morro, porque saia da escola de samba. Aí o pagode começava. Aí o pagode começava com o sucesso. Aí é que vinha coisa boa, aí excluiu aquelas coisas do morro. Que é um samba do selim. Na época não era selim, samba do avivu. Hoje está rolando samba do selim. Então, se tocava o sucesso, que era o Bezerra da Silva, mas também se tocava, sei lá, o Bezerra da Silva, ou quem estivesse fazendo sucesso na época, ou a Bete Carvalho e tal, os sucessos nacionais, ou a Clara Nunes. Mas daí se tocava um samba do morro. Ou um samba antigo. Que é o Solvágue, né? É, quem subir lá no morro. Isso aí também foi sucesso aqui, né? E aí tu pega qualquer coroa das antigas, das antigas que acompanhavam, sabe cantar, nem sabe que a música era do zininho. Entendeu? Sabe que ouvia. Então elas conhecem aquela música, como conhecem, canta lá a música do avivu, quem vem lá de Amara, nem sabe muitas vezes que o samba é dali. Que é dali, tem um compositor ali, isso não era visto, tá entendendo? É diferente de outros lugares que chega, ah, o compositor da Portela e tal, vão cantar. Não, aqui não. Aqui se cantava, não tinha essa preocupação. Então se cantava o samba do avivu, depois já cantava o Noel Rosa, depois já cantava o Noel Rosa, entendeu? Se cantava assim não. Mas naquele era lingoteco, é na causa da... Mas eu ia me apercebendo das músicas que não eram de disco, né? E aí eu fui vendo, e aí sempre me interessava mais, por incrível que pareça, as músicas. Eu notava a diferença. Né? Eu não vou notar. Pegar uma música do Selim, me ferisse, e lá na favela sujasse seu nome, ferisse. Daí vinha aquelas músicas com o português tudo certinho. Feriste, e lá na favela sujaste e tal. Daí eu já vi que era coisa do cartão, então eu fiz diferença. Aqui o pessoal tem o linguajar misturado. E como é que era? O Sandro era num boteco? Era na casa de alguém com o seu aniversário? Não, boteco era sempre pra tomar uma pinga. É diferente de outros lugares. Sempre na casa de alguém. Falei pra ir na festa? Não precisava nem se festa. Final de semana, cagou, fumou um baseadinho, fumou uma cervejinha. Não é verdade. Se encontrar, né? O parente do tal vai na casa do tal. Aí já põe aquela carninha pra... Era automático, cara? A carninha pra sair uma coisa até nova, né? Hoje. Nós botava aquele peixinho pra fritar e tal. Mais uma cachocinha. Cerveja também é nova? Não era tradicional beber cerveja, churrasco. Era muito mais a cachacinha. O dinheiro. É, mais baratinho. Uma garrafa de cana, pronto. Já fazia festa. Um quarto, cinco, carninha, pá, um peixinho frito. Sempre tinha uns pais também, né? Então, eu, eu, Carlos, foi assim. Fui conhecendo o Samba. Aquele branquinho que ia lá, ficava olhando. Sempre, graças a Deus, muito respeitado pela minha família ser respeitada. Eu morava no começo, no morro, no meio, no final. Eu morei lá em cima, próximo do colégio. Onde eu estudei até a técnica séria. E todos os meus irmãos nasceram lá. Na pica. O lugar é pica. E depois... São batizados, não? É, depois. Oito mundos, né? Batizados e tal. Na igreja antiga. Que derrubaram, não sei se foi o padre de Deus. Mas a primeira mudaram lá, não. Não, era mais em cima um pouquinho. Era uma capelinha linda, linda. Linda, linda, maravilhosa. Tu olhava pra ela assim. Tu já... Só olhar pra ela já te inspirava. Assim, já lembrava do Nossa Senhora do Monte Serra. Esse choro já vinha. Sim, sim, sim. Fiz a minha primeira comunhão lá. Foi no... Daí nós descemos. Porque a igreja é mais embaixo. É no lado da caixa. E a minha mãe foi morar lá embaixo. Lá embaixo que também é lá em cima, né? Lá embaixo comparando que eu morava lá perto da cruz. Lá perto da TV, né? Aí fui morar lá embaixo. A bica lá era muito legal. Porque tinha... Como já diz... Local. Tinha uma bica. A bica... Onde as pessoas lavavam a roupa. Uma fonte. Bebia água também? Oi? Bebia água também, viu? Uma bica. Bebia água. Depois tinha um poço. Um lado. Engraçado que a gente não usava pó. Mas a água era tão alta e tão grande. Que caía aquelas folhas grandes. Aquelas folhas a gente fazia o copo. Engraçado outra coisa. A água gelada. Não tem mais hoje lá. Mas a água gelada no verão. Verão. Tal, tal, tal. Queres tomar uma água gelada? Tu vai lá. Tu pegava água gelada. Parece água de geladeira. Fresca. Maravilhosa. Tinha um espaço pra tomar banho também? Ou só pra... Não. Só se tomava água. Ou lavava roupa. Tinha um cagador. água, assim, tal. Olha, eu lembro de lá. Eu tinha meus nove anos. Eu lembro de lá. E a caixa d'água? Há muita fome também, né? Ela tinha muita fome. Ela tinha muita fome. Isso tem que deixar bem claro. Sede, não. Sede, não. Mas fome tinha. Sede, nunca. É bom tu falar isso, né? Que a gente fala tanto a sede em vários lugares, né? Não tinha água mineral, mas a água do poço era mais pura do que a água mineral. Sempre o poço cheio. Sustentava. Temos todo mundo do corpo. Pegava água com os baldes e levava para suas casas. Não tinha encadamento. No outro dia a mesma coisa. Não tinha encadamento, né? Não tinha água que tinha pegado no poço. Entendeu? E era bem aquela história. Lata d'água na cabeça. Lata d'água na cabeça. Minha mãe, as senhoras do morro, tudo com a lata na cabeça mesmo. Bem aquela história do Lata d'água na cabeça, com a música. E a caixa d'água? Não tem mais a caixa d'água? Não tem. A caixa d'água é um patrimônio histórico e até hoje joga água para todo o centro da cidade. Se não me engano, todo o centro. A caixa d'água é mais embaixo. Então não tinha água no morro. Nós próprios, no próprio morro não tinha encadamento. Nós abasteciamos todo mundo lá da cidade, mas o pessoal do morro não era abastecido. Nós temos aqui na caixa para pegar água com um balde grande e para levar para as suas casas. Depois fizeram encadamento, sempre faltava água. Tinha que pegar também. Mas é da prefeitura, a caixa d'água? É, tem um patrimônio, a caixa d'água é a caixa d'água. Se eu não me engano, é um dos primeiros pontos. Na inauguração, tem fotos até hoje lá com o pessoal todo chapéu. Lá em cima era o morro. Entendeu? Até então, acho que o morro não era o morro. Como é hoje, morro de favela, né? Acho que na época era um morro, poucos habitantes. Minha mãe, os poucos habitantes, minha mãe era assim, pequenininha. Por sinal, lá no Morro era bem poucos habitantes. Também mora lá, hein? Mora minha mãe. Mora minha mãe. Na verdade, eu estou morando lá agora. Estou morando lá no morro. Voltei a morar no morro. Morava em Barreiros, onde eu criei raízes, né? Também. Então, você está falando que eu estou morando aqui, meu irmão. Mas como é que é? Tinha a bica e tinha a caixa d'água. A bica era mais em cima da caixa? Não. A caixa d'água é lá embaixo, perto da igreja. A caixa d'água, que até hoje é um patrimônio histórico. Entendeu? Ela tem quartinha, tudo, cuidando, direitinho. Ainda distribui água para a floripa. E a bica ficava lá em cima? Ficava lá em cima. Mas essa água era para o povo lá de baixo, não era para o povo do morro. O povo do morro usava a bica lá de cima. Era nascente de rio, não? Não, era o olho d'água. Olho d'água. Ficava de baixo mesmo. Mas as árvores eram tão grandes. Era tanta árvore. Era o verde. Era o tamanho. Entendeu? Que a água brotava na terra. E ainda tem essa bica lá? Essa bica não tem mais. Infelizmente, não tem mais. Era a bica e a fonte. A fonte, no lado, onde as pessoas lavavam roupas. As mulheres lavavam roupas. Cada um tinha a sua pele. Cada um deles tinha a sua pele. Cada família ali do morro tinha uma pedra para lavar a sua roupa. Ela já chegava ali e já tinha a pedra dela para lavar a roupa dela. E, no lado, tinha um poço. Que era um poço para abastecer as casas. O pessoal gentil, meus pais, vai cuidar. E, no lado, se organizavam, tem que equipar a fonte. E eles, lá, equipavam a fonte. Era uma coisa da comunidade, né? Era muito bom. E tu saí de lá quando? Era muito... Sacrificava muito o corpo, né? E a minha família, meus irmãos já nasceram lá. E eu também. Eu saí de lá. Eu não tenho certeza. Eu acho que eu tinha 10 anos. Daí foi um mundo para baixo. Não, mas tu saiu... Tu deixou de morar no morro quando? Quando é que tu saiu do morro? Olha, eu com... A vida no morro era uma vida que ela não era fácil. Então, para trabalhar... Eu trabalhava lá no centro. Então, comecei a trabalhar uma época no pacote da Pernambucana. Mas... É, porque as lojas pernambucanas, né? Eu peguei para a conta do... Eu fui para a conta do uma época. Então, ao meio-dia ia almoçar em casa, né? Era muito cansativo. Então, eu não via a hora de casar. Para sair do morro. Dá para uma questão do morro, era legal. Mas, tu subir... Tu subir, meio-dia, tu subir... Imagina, verão, a pé. Hoje tem ônibus no morro. Não tinha nada desse. Eu, com 17 anos, arrumei uma menina e fui... Sair do morro. Perdão, com 19 anos. Morei dois anos com uma menina, voltei para o morro. Depois conheci uma menina que é sambista, que é a Jandira. Fiquei 15 anos com ela, tivemos três filhos. Hoje eu acho que ela está casada novamente com você. E eu... Voltei para o morro faz... Três anos. Como é que você conheceu a Jandira? Conheci a Jandira num clube chamado Clube 15. Um clube também pré-carnaval, clube de negros. Onde é que era? Clube 15 ou 25? Clube 15. Onde é que era esse clube? É... Na avenida... Na... Conselheiro Mafo. Final da Conselheiro Mafo. Era um clube também de negros, que a gente chamava... Se dizia clube de negros, de branco, mas... Todo mundo sabe que existe o clube de negros e de branco. Entendeu? Como é que você chamava ela? Conheci ela lá, pré-carnaval. É... Eu tinha... Eu estou com 39 anos. Na época eu tinha 22, 23. Ela devia ter 21. Bem engraçado, ela frequentava a igreja evangélica, a chamada Batista. Não era do samba, mas... Como todo negão do Florianópolis, tinha os discos de samba em casa. Eu fui ver que ela tinha partido em cinco. O pai dela comprou o disco na época, em 72, comprou no Rio. Era uma coisa assim, bem forte, né? O pai dela está no Rio, compra um disco, leva pra casa. Lançamento. Recém saiu do Candeia, da turma ali. Não era uma coisa assim de resgato, nada disso. Era um lance de comprar do ano. Nem sabia que era Candeia, aquela coisa, era sucesso. Entendeu? Pois é, porque ela é carioca. Então... Ela nasceu no Rio. A Jandira é uma carioca, com pé, cabelo, tudo aqui. Por quê? Ela só nasceu lá. É, ela só nasceu lá, porque a mãe dela é do meu Morro do Copa. Pastorinha antiga, cantava, cantava, fazia parte de grupos de coro, de ferro das guardas. Cantava em rádio, cantava samba, cantava muito bem. Isso poucas pessoas sabem. Dona Catarina cantava na época. E a Dona Catarina, ela era do Morro do Copa, desfilava no Protegido, que era também do nosso Morro. Toda coisa, tudo uma coisa só. Tinha essa aqui, proteger do Mocotó. Eu lembro, era tudo do meu Morro. Desculpa para a rapaziada do Mocotó, Morro do Céu. Mas era tudo do nosso Morro. Tudo era ali de baixo, do nosso Morro. Os outros eram torcedores. Mas a fonte era no nosso Morro, lá embaixo, no mais oposto, ali, no nosso Morro. Ali deu origem a tudo. Mas em 70, ainda tinha briga, quando nasceu, de 70 para cá, ainda tinha briga entre Copa Lorde e Protegido na rua, assim, quando desfilava? Sobem alguma briga, assim, quando eu era pequeno? Muitas. Muitas, muitas brigas. Porque na década de 50, 60, havia briga para cá, ainda não. Muitas, muitas, muitas. 70, já não sei. E eu gosto muito da Protegido, porque a Protegido nasceu no nosso Morro. Entendeu? Não, você não é o Morro que eu estou lá. Não. É o que eu estou falando. A fonte é o nosso Morro. Portegido nasceu também que nem Copa Lorde na região do Canudinhos, que é Major Costa, na boca do nosso Morro, Morro da Caixa. Tanto, porque é saída ali, tipo, tico, tal. É aquela região ali que nasceu protegidas, que tinha o seu Morro, o Copa Lorde, né? O Morro da Caixa, hoje é Copa Lorde, pra ver como ficou as coisas. O Morro do Copa, que eles chamam, era Morro do Protegido. É a primeira escola. O fundador do Copa Lorde, o Ney Querido, que eu acho que é um dos fundadores mais conhecidos, né? É o nome da passarela, é o nome dele. Ele era do Protegido, patoqueiro, torcedor, todo mundo lá do Morro. Daí se chegou uma nova escola, aí os que eram o Copa, que estavam brigados, que eram protegidos, foram pro Copa, perdão. Entendeu? Ficou tudo ali, depois foi se fazendo torcedores fora. De quantas escolas, naquela época? Aonde vem o Morro do Protegido? Começou a conquistar uma bateria forte. Batoqueiro, todo mundo... Aonde é batoqueiro? Só o Negão forte. Bahia, toda a família deles lá do Morro, bateria da Protegido. Não, só Negão grande, forte, bom, bom. A melhor bateria era deles. Foi ali que começou a história do Morro Cotó com a relação com o Protegido. Pode ver que a velha guarda do Protegido tem moradores lá do meu Morro. Entendeu? Lá no Morro não tem um torcedor da Protegido. Tem muitos até hoje. Muitos. E o menino que é mestre de bateria do Protegido hoje? Mora no Morro, né? Mora no Morro. Por quê? Mora nessa vida. Por quê? Porque o que significa o sobrenome dele? A história do Protegido Inicial. A história do Protegido Inicial está ali. Com os pais ali, com a casa ali, com o terreno ali. Tu entende? Aí os que são torcedores do Protegido começam a falar, não, ele não pode falar porque ele é copo, mas eu sei disso. Entendeu? Porque a gente estuda junto. Estudamos. Eu desfilei com muita honra, muito prazer. Uma única vez que eu pedi. Eu pedi pro Beloni, eu pedi pro Bona, eu pedi pra turma, pra Vânia, pedi pra turma deixar eu desfilar. Mas agora, recentemente? Na frente da velha guarda do ano passado. Foi a única vez. A minha família ficaram tudo assim. Mas eu sei hoje a importância do Protegido. É que nem tu dizer não pro Estácio. Que nasceu as escolas de samba. Eu não posso dizer não pro Protegido. Protegido significa muito mais do que qualquer escola aqui, porque ela iniciou o processo. De repente, se não nascesse Protegido, o Avivu não teria interesse em fazer copa-lódica. Ele diz que foi barrado no Protegido porque ele era branqueado, que o pai era alemão, a mãe era negro. Mas tem algumas pessoas que dizem que ele fundou a Protegido. O Avivu? É, que ele foi uma das pessoas que ajudou a fundar a Protegido e depois se brigou e fundou a Papalote. Até ele fala, e eu tenho... Eu tenho essa entrevista pra ti, se você quiser, em fita, que eu fiz eu, Marcelo Sete Cordas, o Dinho e o Amarildo, na casa do Avivu, na época que a gente tava chegando no samba, e aonde ele até coloca que ele, por exemplo, antigamente, ele dizia, o negão, a preferência era o negão. Até legal isso aí. Entendeu? E aí ele foi barrado. Aí ele ficou, vamos inventar uma escola, então vamos barrar. Aí ele tentou o Copa-lódica. Primeiro ano já foi campeão. Ela é tão grande que a Protegido teve que se deslocar pra Porto, no Contal e tal, porque o Protegido ficou com uma torcida menor. Tá aí naquela época, de 50, quando foi final da Copa-lódica, quais outras escolas que tinham? Porque o Avivu conta, em breve, ele falou isso pra mim uma vez, que antigamente a Protegida desfilava sozinha, e que os títulos que ela tinha antes de surgir a Copa-lódica não podem contar, porque ela desfilava sozinha, não tinha concorrência, então não tinha como ser campeã de nada. Mas o Avivu, é que o Avivu tá puxando pra brasinha, é a brasinha. É, mas aí outras pessoas, com isso tem o Avivu. Outras pessoas já disseram que havia outra escola de samba. Não, existia uma escola de samba, que tem registro como escola de samba, mas me chamava de bola, que foi o primeiro registro de nome de escola de samba, que não é registro, em jornal, quando aparecer algum nome, se procurar no estado, tu vai achar. escola de samba, Narciso e Tião. Narciso e Tião. Narciso e Tião são duas figuras folclóricas, que eu não conheço. Os rios cantam isso, quando ele canta no Miramar. Pergunte aos seus rios, é Narciso, não é Tião? Aqueles também, que era ali, quem nascia é o ensinado. Então, tinha uma escola de samba, tinha um bloco chamado Narciso e Tião, que foi o primeiro nome, era um bloco, era um bloco, vou deixar bem claro aqui, mas que veio o primeiro registro em jornal, chamado de escola de samba. Mas esse é 1950? Quarenta e seis, nós estamos falando. Mas o Tião, não era o Tião, o Tião de Olão. Não. Pergunta ao Narciso, o Tião que ele fala também não é o Tião. Não é o Tião. Não, é, pois é. Deve ser isso mesmo, o Tião da... É o Tião. Esse antigo? É, que nem o não sei quem, Brasil também, não pode. É, o Brasil é, mas ele já mais esse. Então, era essa, não, não, era antigo também, era a turma deles. Só que é mais recente, dentro dessa visão que a gente está falando, de nascimento da escola. Aí veio o primeiro, depois veio a escola de samba, e escola, já escola, com o nome escola, mas que tinha estrutura de bloco, mas algumas coisinhas de escola, vinda do Rio, que foi a protegida da princesa. Então, essa mesmo, não, não teve mais a historinha de pó, já ficou como escola. mas quando a prodigia que eu for... Aí ela desfilou, vários anos sozinha. Não tem como ela ser campeã, mas também não tem como ninguém ganhar dela, porque ela era sozinha, então ela foi a campeã. Então, o Avivu diz que não é campeã, porque ela era sozinha, mas para todo mundo, até para mim, é campeã, sim. É sozinha, e não deixa de ser campeã, porque tu imaginas, tu monta uma escola, tu monta um grupo original, Batuque Balulele, que é um novo, ou estrutura formada, e tu desfila cinco anos aqui. Ninguém desfila contigo. Automaticamente, se um dia vêm os títulos, tu é acabando de ser campeã, ser campeã. Mas estão tentando montar uma linha do tempo. Não tinha título. Não se disputava título mesmo, pelo que eu sei. Se colocam ela como campeã, também posso colocar, porque é pioneira. Mas título mesmo não tinha. É um troféu, só em estar na época. Quem é que dava esses troféus? Troféus. Não tinha troféu, não tinha título. Depois? Mas com a prefeitura. Depois que já veio do Copa, foi a prefeitura. Porque já tinha disputa de blocos, e calda mutação. Entendeu? Aí desfilava Copa Protegida, e no outro dia, saí lá no jornal, que o Tolsa Ivergão Proto era o campeão. Não tinha um concurso organizado. Tá, mas estamos tentando colocar numa linha do tempo. Tinha esse Narciso e Tião antes da Protegida. Narciso e... Narciso e Dião. Dião. Ah, Dião. É, Dião. Narciso e Dião é antes da Protegida. É. Tá. Aí, fundar Narciso e Dião... que o Zininho não era do Narciso e Dião. Depois... Eu... Depois... Esse aí morreu, Narciso e Dião... Tá, não. Peraí. Veio e morreu. Zininho morreu agora em 1918. Sim. Noventa? Mas Narciso e Dião foi do... Também... O Zininho, se eu não me engano, explodou, não sei se criança. Tá, então peraí. Tinha Narciso e Dião? Tinha... Aí eles foram protegidos. Não, Narciso e Dião não tinham junto com o Protegida. Não, tinha o Narciso e Dião. Não, havia esse... Deve ter acabado por algum motivo, um ano, dois anos depois. Não, mas ele tá tentando por causa da linha do tempo. Criou-se a Narciso e Dião. Sim. Aí depois criou-se a Protegida. Sim. Depois criou-se a Topalóide. Com o Protegido indo junto. Isso, não. A Narciso e Dião acabou antes ou depois de a Topalóide? Antes até da Protegida. Ah, então a Protegida desfilou realmente sozinha. Desfilou sozinha. Narciso e Dião não desfilou com o Protegida. Tinha mais algumas que passaram com outro registro, com o Pló. E eu não conheci mais nenhum registro da palavra Escola de Samba. E os Bororós? Totalmente registro com o Pló. Não tem registro com Escola de Samba. O Narciso e Dião tem. Pelo que eu sei. E onde é que era esse Narciso e Dião? Eu não sei. É que os fatos que eu estou te falando foi tirado dos jornais que eu fiz. Tá. Beleza. Então agora, vou... Principalmente jornal hoje, tá? Até um dia eu vou procurar isso aí. Décla de 70. Quanto necessita desse estudo. É. Eu não estou também dizendo que eu estudo. Tem razão. É um pouquinho que eu posso contribuir pelo que eu acho. O que eu li, né? Tá, então... 70. Quando tu nasceu, daí em diante. Ainda tinha briga de proteger os psicopalóides quando elas desfilavam? Tinha. Muita briga. De voar vaqueta, aquela coisa toda. De voar vaqueta. Aí principalmente, né? Porque as escolas foram crescendo. Automaticamente, a disputa ficou... A disputa ficou grande. Meu Deus, aí é que a briga... Mas em 70 já tinha outras escolas de samba. Não tinha? Tinha. Pé do samba? Pé do samba, filho do samba, filho do continente. A filha do continente é de 58, se não me engano. Bem antiga. Mas ainda tinha briga só com a proteger e com a malade? Os psicopalóides não se brigavam? Não, porque não conseguiram ser escova durante. Não tinha... Não, eu acho até que só uma escola que ganhou, sem ser cobre protegido e a coluninha, em 84. Que foi... Em pé do samba, da dona Gininha, em 78 ou 79, que o Copa Lona desfilou, dizem, acho que foi parte pela morte do seu Amandino Gonzaga. Aí ela ganhou o carnaval. Antes de Sonoma, não sei se. Eu nem sei se uma outra escola ganhou, tirando a história de recente. Quantas escolas você chegaram na Sonoma, você chegou a ter? Desfilado? É. Olha, bastante. Eu lembro do quilombo, do quilombo do caicai, do quilombo dos palmares, lembro do império do samba, lembro da dona Gininha, do império do samba, do acadêmico do samba, do filho do continente, Já tinha a coluninha, né? Coluninha, protegido, Copa Lode, Iosca, consulado. Ah, eu sabia, de 86. Não, então? Não, eu estava se perguntando que é o máximo de escola que já teve em qualquer época. É, juntos. Não, tipo o seguinte, eu acho que foi em 89, coisa assim, que foi a maior quantidade de escola de samba, que foi 8. Antes disso, é tipo, 80, 86 foi funcionada, eu acho que 75, eu acho que tinha 4 escolas. 89 era o quê? 89? É, saísse 8. Protegidos, Coluninha, consulado, Coluninha. Então, protegidos, Copa Lode, protegidos, Copa Lode, consulado, Coluninha. Quilombo, dos Palmares, do... Quilombo, do Cacai. Cacai também? É. Tá, filhos do continente. Filhos do continente, protegidos. Já foi. Agora, império do samba ou acadêmico do samba? Ó, império do samba, acadêmico do samba. Quilombo, Cacai, quilombo, não sei o quê, dos Palmares. Palmares. Tá. Tá? 4. No continente ainda, filhos do continente. Filhos do continente. Coluninha. Coluninha. Acabou protegido, Copa Lode. E a consulado? Consulado. Então foram nós? Nova escola. Saiu de escola em 89. Mas massa. E era lá na Paulo Fontes? Paulo Fontes, foi em dois dias. Não sei se foi na Paulo Fontes, acho que foi o primeiro ano da... Não foi na Paulo Fontes, não. Foi o primeiro ano da NICRI. Peguei muito disco na Paulo Fontes. Teve mais uma escola de samba antes ou depois? Não, foi na Negrito porque eu desplei em 89. Foi o primeiro ano da NICRI. Ah não, acho que foi na Paulo Fontes. Foi o primeiro ano da NICRI. E acabou-se por quê? O que que tu atipou? Cara, ter escola de samba não quer dizer que tu tenha a escola de samba esteja forte. Porque tinha escola de samba, mas tinha escola de samba que saia com 100 componentes, tinha escola de samba que saia com 1.800. Tinha umas que pegava todo o dinheiro e bolsava, e o cara só dizia que tinha escola de samba pra botar um bloco quase de sujo na batarela. Com a administração, então? É, administração não tinha. Aí fica fácil, né? Aí é só tu transformar esses blocos de escola de samba que pegam a samba. Tá. É... 70, 90, tu começasse com a pesquisa. Quem te levou mesmo a fazer começar essas pesquisas? Então quando tu saísse dava bateria e tal? Foi porque eu começava a ver que de um ano pra outro a roda de samba cada vez mais cantava menos músicas daí, né? Uhum. Fui notando também... Pois é, antes... Tá, mas peraí, 90 já tinha, por exemplo, sentir firmeza? Ah, 85 já tinha sentir firmeza. Tá, e já tinha também aquele garoto do samba, garoto do ritmo? Tinha o... Tinha o menor samba, o menor do samba. Tinha partidual, tudo isso eu peguei. Correndo meus 15, 16 anos, eu tocado, que eram 86, 87. Então, como é que foi o surgimento desses grupos? Eu não me interessava, não. Era a mesma coisa que o disco. Entendeu? Era a mesma coisa que... Tudo é um disco em casa. Era o sucesso na época. O sucesso tava sendo grupos de pagode. E aí eles começavam a tocar, mas... Até então não tinha a situação do resgate. Não tinha sentido, era o sucesso que era na época. Entendeu? Era o... O fundo que tá... Ao contrário, eu já via com... 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 Negatividade. Por quê? Porque lá no Morro eu ouvia o samba feito com tamborinho, cuica. Ali eu via banjo, já tava vendo banjo, pique de mão, tantando tudo. Mas era o samba da época. Não. Já era diferente do samba que eu tava acostumado a roda no Morro. Eu já tava notando que era uma coisa que eu não conhecia. Era próximo, era vizinho, mas não era samba. Não era o samba que eu conhecia. Não era o samba que eu aprendi a curtir desde criança. Mas você não tinha o interesse em saber, pô, é um samba novo que não tem nos discos. Eles tão cantando samba que não tem nos discos. Era algo novo, mas não era algo no movimento que eu via de escola de samba. Não me interessei, porque eu achei que era mais um movimento. Eu, eu, Carlos. Curtia, ia pra noite, curtia o samba, pá, dançava, como se dança funk. Eu não via assim como uma estrutura de resgate. Vi ao contrário. Eu via aquele sendo tocado samba, mas sem cuica, eu estranhava. Sentia a falta da cuica, sentia a falta do surdo, sentia a falta do tamborim, mas dizem que era porque era mais menorzinho, mais fácil de levar, não sei o que. E ainda havia um sotaque diferente daqui, que eu via André Calibrina, rapaziada já cantando na época, bem, né? Pois agora, os grupos que tinha, sentia a fim mesmo, se... Não, tinha os grupos daqui que imitavam os cariocas, mas tinha os cariocas tocando aqui. Tocando direitinho. Era o Bira. Eu via no mercado. Liberdade. Não, um grupo mesmo inicial não era esse. Era um grupo chamado... Mesmo, você que reiniciou essas paradas, hein? Mistura fina. Era o menino que está agora na velha guarda protegida. Carioca, né? A gente tinha cavalo de vir pra cá. Não sei. Bira. Até rindo aqui. Cavalo, cantando. fomfafá fomfafá, cantando um bicho muito bom, muito malandro eu acho que da turma era o melhor, acho não tenho certeza Maguila cantava com a... muito parecido com o Davi e Isabel, que mora ali meu amigo compôs toda a colominha seu Vicente Marinha muito parecido com o Vicente cantando muito bem eu vi o grupo deles cantando no mercado, aquelas coisas de tantã, muito funk, tal, música do coração, partido alto, né acho que até o partido alto quem trouxe foi eles até então nunca tinha ouvido o partido alto nunca tinha ouvido o partido alto é sério mesmo, acho que eles trouxeram o partido alto pra cá André Calibrina um samba do coisa bom pra caramba que eu nunca também tinha visto aqui do jeito que dá não dá a pobre levar a vida do jeito que dá não dá o pobre não tem saído pobre como um dia mas assim, uma história de... falando da pobreza, mas uma pobreza engraçada no samba do Maguila não cantava um monte muita linha assim de Crohn é... é... Piseira Peber de São João eles trouxeram aquela linha e alguns... ele e a turma deles já cantava fundo quintal saco pagodinho aquela coisa mas bem que se é 85, 86 até então a linha eu estranhei eu curtia eu não sabia mas eu não via como algo raizado ou raiz do jeito que eu tinha lá no morro com as velhas guarda-de-copa é um bom exemplo que tu não vê ali essa levada, né? porque não é algo que eu ouvia sim acho que explica bem queres um Guaraná? Guaraná? é eu vou lhe pegar o Guaraná não, pode pegar o Guaraná aguenta aí vai aí, vai aí então eu vou pegar o Guaraná não, não não, não sei que... então eu vou pegar o Guaraná então eu só vou pegar... E aí, olha, eu vou dizer uma coisa, Arthur, muita gente se fez, sabe por quê? Com essa história do grupo? É, mesmo tempo que as pessoas iam cantar uma música daqui e não sabiam que era daqui, se cantava a música do Rio achando que era daqui, entendeu? Então, doce melodia, quando vem rompendo o dia, o cara é do Protegido, essa música, e é do fulano que estava lá cantando, né? Então eles achavam assim, entendeu? Se encantava, levava fama. É, levava fama, então quer dizer, a cidade era muito pequenitão, levava fama, mas quem estava aqui? Não era muito vista essa história como é hoje, né? Da onde vem samba, quando está acontecendo, consulado e tal. Mas pelo menos tem uma coisa, o compositor era pouco. Por exemplo, 20 compositor de samba, toda a ilha, todas, eram poucos. Se eu quiser, eram compositores porque eles tinham um dom, faziam. Já na escola de samba. Na escola, ou fazendo samba, né? Tinha um dom. Diferente de hoje, que tem 500, só no concurso da Protegido, que foi semana passada, tinha um milhão quase lá de compositor, parceiro do seu povo. Todo mundo é compositor, diz o cara, sou, 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 tu também é compositor, sou. Mas daí a gente vê que não é compositor. Uns são compositor, outros são plagiador, outros são, acho que fazem uma música, porque fazem uma música e acham que é compositor. Então, a gente faz uma... Não vejo com o poeta como era o Avivu, como era o Cartola. Vou fazer uma provocação, então. Monarco. Dizem, até hoje, ainda dizem, ninguém conseguiu provar ainda, que o hino do Copa Laude, quem vem lá, é um plágio de algum samba no Rio de Janeiro. O Avivu, muito malandro, tinha muito contato com o Rio de Janeiro, ia para lá toda a vida. Numa dessas hinoas e vindas, trouxe esse samba, dizendo que era dele, fez parceria com o Fogão, ainda não sei como é que foi a parceria. Uns dissem que é o plástico de algum samba do Rio. Eu sempre posso entrar nesse mérito com toda honra e todo prazer, né? Até porque eu não estou aqui para defender o Avivu, e nem o samba estantico. Esse samba, existia um... Eu não sei se era um bloco ou uma escola de samba. Eu acho que era uma escola das Laranjeiras, região do Rio. Chamava-se Canarinhos. Certo? Não foi o Avivu. Um senhor chamado... Chamado Fogão, apareceu com um samba vindo do Rio, dizendo... Avivu, olha só que samba vindo do Rio, eu sempre cantar até porque na época o seguinte, o outro fazia, o outro trazia do Rio, não tinha exigência. Certo. Tu entende? O povo daqui tudo era a mesma coisa, porque a maior raiva aparecia aqui com as músicas, então estava tudo bem. Aí o Avivu disse, bom, mas essa música, como muitas que estão ouvindo o Rio, ele disse, não, mas essa música não está legal. Entendeu? E o Avivu até cantava como era a música. O Avivu foi, como o compositor que ele era, poeta, melodista. Ele foi distribuindo melodia para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. E isso, infelizmente, é uma verdade. Só que não é uma verdade que ele levou o samba. Ele fez um outro samba. Aí o fogão pegou para ele e disse, porra, que fizesse outro samba, porra. Tchê, que não deu. O teu era tão ruim que eu tinha que fazer outro. Pega. Essa é a história que eu conheço. Sempre vai ter esse comentário. Só que tem um detalhe, o Avivu não precisa aprovar nada para ninguém, até porque o primeiro samba errado feito aqui, em 1956, vem Forasteiro. É dele antes do que vem lá. E é um grande samba. Samba de boa melodia, de boa letra. Entendeu? Já uma visão de futurista pra caramba, de carnavalesco e tal. Falando de turístico, vem Forasteiro. Já falando bem das pessoas de fora, não é? Vem Forasteiro. Admira Forasteiro. Falei, aguardo, pô, pô, pô. Sei cantar, né? Sou pesquisador, mas não sabe cantar. Não, sou pesquisador, mas não sei cantar. Eu não sou pesquisador também, de fato. Sou de gostar. Daí ele fala das riquezas, vem, admira Forasteiro. Aí adiante... Isso em 56. É, 56. Um ano depois da... Bela ilha... Já fala palavras bonitas. Porque eles costumavam usar... O céu, o sol que nasce na lagoa. Dourando as verdes... Dourando as verdes matas... E as cascatas... A noite é Copa Lorde, em Calaná, em Calaná, em Calaná, em Calaná, em Calaná. Dourando as verdes matas... Convida ao Forasteiro, a Batucada... Lá, 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 lá... Tem letra que pode depois gravar. Tem letra, tem melodia. Velho Aguardo, Copa Lorde, canta muito bem. Samba errada, aqueles de... Cara, não sei se o povo de hoje teria gosto por isso. Mas aqueles bem... Comprido. Então, o Avivu... Eu tenho certeza que ele é o único, não precisa provar nada para ninguém. Ele fez sete samba protegido. Foi protegido, fez sete. Fez samba para o Império de Samba. Fez samba... Era o seguinte, o cara ia... Eu vou trazer samba do Rio. Não, esse ano, nós não vamos trazer do Rio. Avivu, faz um... Aí lá, fazia. Fez samba protegido. Fez samba para o Império de Samba. Fez samba... Se pegar o lembro dele, não vai ver. Letra, papai no metro. Samba para todo mundo. Ele foi protegido, fez sete anos. E ninguém lembra e ninguém fala. Mas ele ficou sete anos protegido. Saiu do Copa, obrigado, foi protegido. E ganhou todos os anos protegidos. Ganhou todos os tipos protegidos. Entendeu? Não sei se foi o Avivu que já levou ele. Ele fala que ele teve mais títulos que qualquer pessoa, qualquer entidade. Porque ele ganhou todos com a Copa Lorde. E quando ele veio protegido, ganhou todos com a protegida também. É, é. Então, ele tem mais que a protegida, André. E ele fala. Verdade. Era um bom malandro. Ou o Avivu, o próprio Neco Querido. E quando é que tu conheceu o Neco Querido? Não. Chegaste nunca a ver ele. Não. Cheguei a ver ele, nunca a ver ele. E quando é que foi teu contato com o Avivu? Teu primeiro contato? Por quê? Porque o Neco Querido também não é lá no meu gol. Eu digo, as pazinhas, as coisas lá embaixo. O gol servia como base para eles. Mas pergunta é porque morreu cedo também. Não, não morreu cedo não. Acho que morreu na década de 80. Mas é, mas daí tu não sei se... Talvez tu lembraria se tivesse contato comigo. Não sei nem, lembraria, mas como eu te falei, não era do meu morro. Aham. É, o Avivu, ninguém ali. Eles eram da região, lá de baixo. Eles iam para o Carmundinho. A rapaziada do morro servia a cara e a dentaria da parada, da boca, entendeu? O pessoal do morro servia como base para eles trabalhar. Mas eles não eram. E como é que foi teu primeiro contato com o Avivu? O primeiro contato? O primeiro contato foi... Já via ele, via ele assim, no Copa Lorde, 90, tal. Aquele homem chegando, olha, aquele lá é o fundador, aquele lá é o fundador na escola, tal. O avivuizão ficava olhando. Década de 80, assim, vagamente chegava aquele homem, mas sempre aquele homem chegando na escola, não. É, bengala, é. É, bengala, pösuto, tal. Sempre assim como um baluarte da escola. Tem barrigão, né? É, barrigão na época não tinha tantos. Era muito presença e tinha um corpo físico muito alto, forte. Então tinha uma aparência muito boa, né? Era um, tipo, ele sentia uma boa aparência todos. O nego querido também diz que trabalhava muito simples, tudo que ganhava de dinheiro, acho que era uma casa que ele cuidava, já tinha, ou se todo o dinheiro que ele ganhava era para a roupa dele, para se vestir de malandro, mas aquela coisa de bem manezinho da ilha, aquela coisa bem da ilha e tal, só que ele parece que veio, não sei se da região do Iguaçu, foi morar, pelo que conta, foi morar ali pela região do centro, uma família, e essa família cuidou dele, aí ele também cuidava da casa, o dinheiro que ele ganhava, acho que terreno, coisa de jardinheiro, coisa desse tipo, acredito, eu não lembro, não sei também, e aí o dinheiro que ele ganhava, ele comprava roupa, roupa bonita, roupa de malandro, terno, sempre bem vestido, e sempre, sempre cumprimentando as pessoas do querido, aí querido, ô querido, ô querido, se tornou um nego lá vindo longe, mas um nego querido, todo mundo lá vindo um nego querido, ninguém sabia o nome dele, mas sabia o que? Nego querido. Mas como é o nome dele? Juvenal? Juvenal, algo assim, algo assim, Juvenal. Aí o nego querido, ele era um malandro, né, até os contos, tem muita história dele, tem uma das histórias da cuica, que o Lová Vivo conta, o contato, a cuica cheia de luz, era um dia de desfile principal, ele nunca tocava na cuica pra encerrar, nunca tocava, nunca tocava, era mesmo que ele chegou, ó, trouxe essa cuica lá do Rio de Janeiro pra ti, cheia de luz, corneta, agora no carnavão lá vão arrebentar no Copa Lová. Um dia ele olhou assim, foi tentar tocar, ó, não dá, isso aqui eu não conheço, pegar a cuiquinha dele, porque ele me fazia e ele... Aí ele conhecia. E como é que foi o teu contato com a reuniça? Tipo, de poder conversar com ele? Muito, muito. Como é que foi? Foi bom, porque daí eu inventei a Copa Lová, a primeira pessoa que eu fui conversar foi com ele. E aí ele disse, não, Carlos, eu já queria reunir os velhos, a gente se reunia mais os homens, agora o grupo musical me deu maior força, muito meu amigo, sempre reclamamos também, muito cheio de opinião, tipo, Carlos tem montado isso, Carlos tem que cantar mais música assim, Carlos... Eu acho, eu acho, não tenho certeza, talvez tenha sido um dos poucos sambistas de Florianópolis, verdadeiro, compositor, gostava de cantar, a memória é boa, sambista puro, acho que, acho que o único, né, é o maior sambista de Florianópolis todos os tempos, disparado, sambista puro, não é seresteiro que eu estou falando, não. Ah, gosta de sereste também, gosta de música caipira, não, não. Sambista de samba de terreiro, samba do Estácio, sambista tradicional. E daí, Flor? Você já quer ir? Chega aqui, gente. E os outros, não é só Wagner, o pessoal mais velho da escola, que é, você tem contato também? Chegou a Fabrícia e eu lembrei, vou deixar registrado, vou deixar registrado uma coisa. Todo bom morador do morro, como meus amigos lá sabem, gostam de Negona. Negona é bonita que nem ela. Tem essa. Lá com uma Negona tem que pegar outra Negona. Essas brancas e azedas aí estão com nada, essas coerinhas. Não é, Fabrícia? Não sei se ela não morra. Mas vamos, vamos, pergunta. Os outros, o outro pessoal da Copa Lodi, os mais velhos, tipo o Nelson Wagner, por exemplo, tivessem contato com ele? Não. Nenhum, ele era de baixo, mas meus pais, minha mãe, assim, tinha, né? Família dele, tinha uns pares, ele tinha um barzinho ali, eles moravam lá em cima. Luiz Henrique Rosa. Mas eu não era um vizinho nosso lá de cima, nem meu pai tocava com ele, não. Eles ali eram músicos profíticos, meu pai. Meu pai gostava era lá de cima, era da cozinha mesmo. É, era um negócio dos negão lá mesmo. E Luiz Henrique Rosa, que chegou a tocar na Copa Lodi? Chegaste a conhecer? Não estudei nada sobre ele. Mas eu, sei lá, o pouco que eu vejo é o que eu vejo quando eu estudei o Zaquete, assim. Assim, gosto, bastante. Zininho, você gosta de Zininho? Não, também. O pouco que eu sei, eu me interessei pelo Zininho através da velha 4 Copa. Quando diz que lá, canto música do passado, vocês deixam contar. Quem subiu lá no morro vai ver. Aí, eu disse, quem é essa música? Flaveira Zininho. Mas Zininho, era da Copa Lodi? Flaveira Zininho. Protegido, mas Benquisto. Benquisto, porque ele era o samba. Ele era protegido de coração. Mas era Copa Lodi, era tudo. Porque ele era sambista. É que nem ele chegar pra mim e dizer, Paulo da Portela tem importância no samba do Rio? Totalmente, todo mundo gostava do Paulo. Só que ele era da Portela. Da Estrada da Portela. Mas as pessoas botaram Paulo da Portela. E a Neide Maria Rocha? Não conheci, não tive acesso. Mas as senhoras das antigas, como eu te falei, falam muito dela. Era um sucesso. Um mês de pouco. Só que eu não era sambista, né? Como todos eles estão falando. Samista era o Zininho. O resto cantavam samba também. Vou deixar bem claro. Ela cantou com a Neide Maria? Fala. Não, porque era tipo o seguinte. Elas queriam ser ela. Entendeu? Elas queriam ser a Neide Maria Rosa. Ela fazia sucesso na época. Elas queriam fazer sucesso na rádio. Elas viu também na rádio do Guarujá cantar. Chegasse a frequentar o Miramar? Não peguei. Não peguei. Não peguei. E nem... Só depois do mesmo estudo que eu vi nas músicas do Zininho, que Alice cantava e tal. Mas eu não lembro. Só se eu não lembro nem de gente no meu morro dizer que lá tinha samba. Nada. Nada. Não, mas de... Seresto? Não. De pegar de aberto. Não peguei aberto. Nada. Não peguei aberto. Nada. Nada. Mas eu vi até um senhor, que é tio da Jandira, que dizia que ele era pequeno e ficava ali. Os turistas jogavam a moeda. O cara jogava assim a moeda assim. Sobendo o Neide Maria. E ela tirava com a boca, três de com a boca para ir jogar outra. e jogava outra. Parecia aqueles... Esses lances que a gente vê de... 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 De bicho que a gente dá um... Come e tal. Faz isso. E a galera ia lá e... É. O nativo daqui mergulhava para pegar as moedas. Aí os caras pegavam e jogavam a moeda longe. Aí pegavam, pegavam o Neide trazendo a boca para... Para ver se o Neide jogava outra. Ah, vamos jogar outra para ver se ele pega mesmo. Os caras jogavam, eles iam lá e pegavam a moeda. E dava um troquinho. Chegasse a frequentar o... Só histórias. Na sede do Copa, os bailes. Ah, a sede do Copa eu frequentei. Frequentei. Só que... Eu frequentei... Lembra? Eu falei para ti dos grupos Pagode, fazer sucesso. Eu ia lá assistir eles. Dançava lá embaixo. Em cima estava rolando um reggae legal. Eu ia. Eu ia porque era meu morro. Mas assim, nos outros bailes de negros assim... Eu já não ia porque é branco assim, né? 25, né? É, 25 até era mais fácil porque eu estudava... Eu saí dos colégios no morro. Mas eu estudava nos outros colégios ali perto. Aí... Aí tinha muita gente no morro. Às vezes eu ia, mas eu ia meio cabreiro. Mas tinha um no estreito ali, ou... Como é que mais? Não, não. Ali na colônia. Novo 8? 14. 14? É, 14. Isso mesmo. Lá eu nem só ouvia falar de 14. Nem botava meus pés lá assim. Não é porque só dava negros. É porque só dava negros desconhecidos. Eu não conhecia meu. Não tinha contato? Não tinha algum amigo teu negros que puder te levar aqui? Tinha alguns que iam, mas ali tava... Tinha muitos negros também na colônia. Eu não conhecia maioria daí. Eu não ia. Não ia porque... Na época era o seguinte... No Meigal já chegava uns. Olhava pra ti que não conhecia. Diziam até... O clube branco lá. A gente não pode entrar. Mas é que tu quer entrar? Pode. Então eu tinha que ouvir algum desaforo. Então a gente não ia. Mas no copo ali eu ia. Eu ia porque o Mainha, o meu irmão... Pá... Pá, entra. Ele tava lá no caixa. Ele era tesoureiro. Fava tudo certo. Ninguém mexia comigo. Meu irmão, o Mainha era respeitadíssimo, né? Respeitadíssimo. O Mainha, o Vaga. O Gueto. A rapaziada lá no Morro. Até hoje são muito respeitados. O Mainha que fala é aquele traficante lá. Carnavalesco, né? Pra mim ele é carnavalesco. Ele é uma pessoa que gostava um monte do Copa Lorde. Joguei bola com ele. Sobre traficante no Morro. Todo mundo é um pouquinho, né? Porque lá a gente vive numa pior. Eu já fiz coisa. Todo mundo já fez. Os Edmos estão vivos. Outros não. Foi o Bayern que morreu? Todo mundo é honesto também no Morro. Porque é do jeito que a gente vive lá. Qual foi o Bayern que morreu naquele tiroteio? Não, não. Foi o Bayern que mataram. Meu irmão trabalhava com ele, né? Trabalhava o Chico. Meu irmão era tesoureiro dele também. Mataram com o Mainha. O que eu queria dizer? Aquele dos grupos. Dos grupos de Sama, voltando naquele lado do intervalo. É... Tu estás com uma mistura fina? É... Família toda do Baga e lá do Morro. Estou muito bem. São tudo que nem a gente. Que nem tu. Não tem diferença não. O pessoal é meu irmão. O pessoal é gente boa. Mas quando tu mora numa comunidade ali, as coisas acontecem. Tem que acontecer. Infelizmente, o pessoal da cidade vai tudo pra lá atrás de coisa. Dinheiro chama. Chama todo mundo. Então tá. Então o Morro antes era melhor ou pior? É melhor. A época do Baga é muito bom. Não tá época de infância assim, né? Muito bom. Agora que tu estás... Muito bom, né? Tinha uma rapaziada que gostava de roubar uns carros lá. Uns toca-fita de carro. E tinha uma historinha de... Vai em cima que eu tenho um toca-fita barato pra te vender. O cara ia lá em cima. É um assalto. Falava muito isso, entendeu? E daí o cara já ia com segundas intenções pra comprar um toca-fita roubado. Subia o morro pra comprar um toca-fita roubado. Chegava lá e ele era roubado. Aí ele não tinha nem como chegar na polícia. Ele ia na polícia e os caras machucaram. Aí ele gosta. Mas como que ele sobe o morro pra comprar uma coisa roubada? Chegava lá e ele é roubado. É aquela coisa do olho grande, né? É, mas era bem tranquilo. Nunca tinha nada. Soltava a minha pipa. Sempre gostei de pipa. Tinha muito terreno baldinho lá. Beijo, na época lá a gente brincava de pipa, bolinha de vidro, né? Quem é esse computador? Todo mundo com o joelho ralado. Entendeu? Muito mátulo. Pé de angá, pé de goiaba. Entendeu? Escola de samba a gente fazia. Escola de samba com o colégio de terra de copa. Não, você fica com o baraneiro, folha de baraneiro. Até então, até os meus 20 anos, só existia a Copa Morte. Pra mim. Entendeu? Quando eu comecei a estudar o samba, eu vi que o Portela tinha importância ainda. Fui vendo que protegidos da princesa é uma coisa fantástica. Eu amo a protegida. Fui vendo, sim. Fui vendo a unha dos da coloninha. Pô, desfilou como criança, né? E ganharam a grana lá dos americanos. Mandaram dinheiro pra eles, daí desfilaram lá na cidade como criança. Então, essa história é bonita, né? Eu fui amando elas. E hoje, eu gosto da cultura do samba. Gosto do Império Samba, meus deus e do Carcerrano. Quando eu comecei a ir atrás do samba, eu vi o compostor Pupu da Portela. Daí eu comecei a validar as coisas e eu fiz a ver que o samba não era daqui até. Então, eu achava que o samba era daqui e muitos. Muitos até falavam frases, copa, protegido. Os grupos aqui que fazem mistura fina, aí tinha Liberdade, tinha o Sente Firmeza. Esse foi o primeiro. O Sente Firmeza é um grupo muito antigo, né? De oitenta e poucos. É, mas eu não sei se foi o primeiro grupo a cantar Partido Alto aqui. Eu acho que foi o pessoal do Maguila. Até ver essa partida que foi eles. Foi o Maguila. Desse mistura fina. É. E a gente vai levar de Maguila, Bira? Eu acho que Maguila, Bira, André Calipirina. Eu lembro do André Calipirina tocando o Repic de Mão. Eu não tinha ideia. Tinha a Fafá. Ah, eu lembro desses. Mas tem mais gente, eu lembro que é bastante gente. O Bira da Maria Helena tocava o Liberdade? O Liberdade. E tinha quem estava o Liberdade? Ah, o Liberdade. Não, aí esse grupo era o grupo inicial. Depois veio o Liberdade. Mas o Liberdade não era os mais velhos? O Tião, o Bira, não era o pessoal mais velho? Não, o Grupo Liberdade não era mais velho. O Grupo Liberdade era do Claudio Noor. Claudio Noor que era o cara que foi o fundador. Claudio Noor Rosa? Não sei se o nome dele é Claudio Noor. Não sei se o nome dele é Claudio Noor. O da Baripir de Mão. Que usava um óculosinho, negro. Aí o Claudio Noor era o fundador do grupo. Fundou o grupo e tal daí. Eles não gostavam até muito do pessoal do Mistura. Porque foram pedir uma chance para tocar no Mercada, de nome dela. Cresça. Depois vão tocar aqui e tal. Do grupo inicial. É uma história assim e tal. É, do Mistura. Então era um grupo novo, mas muito antigo. Entendeu? Só que aquela história de repito em mão, tá? Uma história nova. Depois vem o Parti e Volta e tal. O mais velho do sucesso ali. Dizé Campagodinho, do fundador e tal. O disco... Aquele disco... Mapa da Mina, né? Do fundador e tal. Estourou no Brasil e tal daí. Mas o outro ano tu não gostava de nenhum desses grupos que tinham... Eu gostava de todos eles. Eu gostava de funk. Mas não via como... Uma história de resgate da minha vida eu não via. Não via. Não via. Eu não via. Via até com preocupação. Não via mais a cuica. Já não via mais o surto. Já não via mais... Entendeu? O bandeiro de nylon. Todo poder de coro, perdão. Porque ele já era... Já nylon. Já estava começando a mim o nylon. Até esses moleques de samba. Quem que eram os moleques de samba? Os moleques de samba eram do Morro do Copo. Era o Tiggo. Era o Angro. Esse turma aí. Depois que eles cresceram, virou o Partido Alto. Daí começaram a pegar meninos no Brasil. O Sorriso tocou no moleque de samba também? Tocou. Moleque de samba já... Tinha o Menor de samba e moleque de samba. Ah, é isso mesmo. Menor de samba. Menor de samba e moleque de samba. Moleque já era outro samba. E tu tinha contado como... Tu era conhecido desse pessoal do Sabará? Não. De jeito nenhum. Não era assim. Nem do mundo do samba. De nada e de ninguém. Eu só comecei a ser conhecido. Eu era simplesmente o Morador do Copo. Pois é. Porque uma vez eu até gravei com o Celinho. Ele disse que um dia chegou no Vale do Cal. Ele foi no samba lá e tava no Bom Partido tocando. Tava recém começando. Primeira apresentação no Bom Partido. Aí você conheceu assim. Diz que te viu. Você conhece esse cara de algum lugar? Acho que era do Morro. Ele gosta de samba. Aí tipo... Pois é. Essa língua do Morro. O Carlos também. Esses dois gostavam de samba e não se conheciam. Pois é. Pois é. Se conhecia depois. Verdade. Tipo o seguinte. Ele é mais velho do que eu. Porque ele já era composto todo. Já era composto. Em 88 ou por aí. Não. Em 84. Quando ele saiu o primeiro samba dele. Eu lembro do primeiro samba dele. Eu saí no Morro. Com o Fuliano. Um bloco chamado Monte Serrat. Camisa Flamengo. Desfilarado. Eu cantando o samba dele. Até então. Eu era só um morador do Morro pra ele. Mas sabia que era do Salim. Sabia que era do Salim. Sabia que ele morava ali. Sabia. Por dia que dali. Mas eu. Por que eu vou entrar. Por que eu vou entrar. Arthur. No samba. Que eu não tinha sentido o porquê. Só. Em 97. Quando nasceu o Bom Partido. Que eu surpreendi ele. Surpreendi a muitos do meu Morro. Por que? Porque ninguém me via. Começa a ver. Eu saia lá na ala do tamborim. Saia na ala. Um morador do Morro. Mas na necessidade. Nem queria. Eu tenho um outro trabalho. E até. O Porto Santos. É uma verdade. Pra teatro. Eu não vivo ainda. De música. E aí. O que que acontece. Eu. Eu não. Eu não. Eu não tinha interesse. Esse empresário. Eu disse. Foi a necessidade. De chegar. Para minha ex-mulher. Pô. Jandeira. Vamos. Vamos. Um samba bom. Com o Palombo. Jandeira. Dinh. Tava com o compadre. Vai ficar Eu queria cantar uma coisa mais pura, tocando um tantã maior do que ele, tocando um grupo de pagode do bairro. Aí eu disse, pô, Jandira, vamos montar um grupo de samba. Acabou, acabou, não tem mais ninguém. Tocava um samba ainda, eu senti firmeza. Você conheceu a Jandira quando? Em 80, 90? Conheci a Jandira em 93. Diz que é 23 anos. Quando é que você mora agora? 24 anos assim. Mara e Barreiros? É. Aí tinha tudo morado na bala. Tudo morado, tinha, era pequeno. Mas tinha, mas não ficava lá. É, tinha, era pequeno. Aí ele, uma tanta maior do que ele. Até então ninguém me via, só gostava de samba. Eu vinha em casa como o Zélio imaginava também. Aí eu disse, vamos montar um grupo de samba. Aí eu chamei, fui chamar vizinho a samba. E até então tinha mulher de samba? Então, até então não. Tinha a Fafá que cantava, tinha a Jane que cantava, mas cantava tudo tipo a Bete Carvalho. Marilena. Marilena, sim e tal. Mas não tinha aquilo que a dona Catarina fazia, que é grupo de coro. Entendeu? As meninas, as negrinhas não queriam mais fazer grupo de coro. Aí eu chamava um grupo de pastora, não pensava o dinheiro. Montavam com 17, 18. Aí montavam três mulheres. A Simone, a Josiane, a Jandila e a Carmen. E depois de dois meses, sei lá, a Júlia entrou, sei lá, depois de uma época e tinha cinco pastora. O que a gente fazia? O que a gente fazia? A gente fazia um bar. A gente fazia um bar lá para um bairro, um bairro, um bairro, um bairro. Imagina. Todo mundo morando lá e tal, com as suas raízes nos morros e tal. Vamos tocar um barzinho lá, acertei pro cara do bar, vamos trazer o maior samba pra ti e tal. Ah, nós tocando, cara. Nós já tinha oito músicas no repertório, terminou as músicas. Terminou o show, cara. Terminou o show, tá aí. Vocês vão começar a tocar samba aqui hoje. Porque até agora vocês só tocaram macumba e reclamando. Não gostaram? Não, não entendi. O cara não entendeu nada? Tinha violão, cara. Era o Juarez? Juarez, Juarez. Era o Dinho Cavaquinho. Depois tinha o Testinho. Era uma cozinha de percussão. O Amarildo, pastor. Não, o Amarildo fez depois. Entrou o parente? Ele era simpatizante. Cantava só música preta, preta. Quero ver se balançar. Swing lá do Rio Grande do Sul. É, Porto Alegre. Aí eu disse pra ele, vamos cantar samba, tal, tal. Daí eu... Ah, vamos entrar. Comecei a entrar. Mas quando foi fundado era só parentes? Toca violão, Amarildo, não. Mas quando o Bom Partido foi fundado era só parentes? Não, era parentes, tipo, como é a Lua ali, né? Não são parentes, são pessoas muito próximas. Quase são parentes e parentes. Irmão, casado com a irmã do tal, casado... Mas agora eu vou te sacanear. O Bom Partido tocou muito fundo de quintal. Tocou. Tocou. Por quê? Porque a proposta inicial era montar um grupo de velha guarda. Não é verdade? Explicado. Só que o grupo não era velha guarda do Copa Lorde, como era o que eu queria. Sim, sim. Não era comum. Então, as nossas primeiras músicas, oito músicas... Se um dia... E o repertório meio que eu deixava por eles. Escolhendo as músicas e tal. O único detalhe que eu cortava... O que que tem aí? O único detalhe que eu procurava tirar é a música de qualidade dos idosos. Essa música ruim mesmo. Tipo o Salgadinho fazer sucesso na época. E depois... Um tempo depois de dois anos de grupo... A gente começou a se preocupar em só tocar os sambistas da antiga. Foi essa preocupação. Mas a gente estava falando antes da transformação. O Grupo Bom Partido já é uma outra transformação. Vem com a preocupação. Só que a maioria que estava ali, para eles, o que que era o samba puro? Era o que todo mundo achava. Não era o que eu, morador do mundo achava. Era o que? Era o repique de mão. Era o antigo. Deixa de ser puro. Para o repique de mão, o máximo que faz é um tamborim. É uma maneira diferente do elevado. Mas só que o tamborim de baquetinha já não tinha mais. Então, isso eu estava notando. A cuica já tinha perdido espaço. Não tinha mais cuiqueiro. Mal tinha aula de cuica em escola. Entendeu? Daí a gente começou até no próprio grupo. Começamos a transformar as situações. Eu lembro que tinha um menino que tocava tantã com a gente. Chegava para mim e dizia que o tantã não estava rolando. Tanto a gente queria tentar fazer um grupo de pesquisa. Entendeu? Porque era parentinho. Mas teve... Eu estive tentando por um partido daí. Tinha? É o que eu estou falando? Não. Não só um... Usavam o tantã também. Não, porque olha bem. A gente tinha que fazer partido alto. Tá? Se um dia meu coração for constado... A gente queria surdo. Só que o menino estava e não sabia ficar surdo. Então ele tocava tantã que ele sabia muito. Aí o Amarildo entrou para tocar surdo. Aí o Amarildo entrou para tocar surdo. Aí eu... Por que que o Amarildo entrou? Tem tempo para mim e o Amarildo não estava. Por que que o Amarildo entrou no Bom Partido? Para tocar surdo. Porque eu cheguei para o Amarildo um belo dia. Ó, Amarildo. Nós estamos com o tantã e tantã não dá aquela raiz para nós. Ele morava em Barreto também, né? Morava. Amarildo disse, tá, então o que tu quer? Eu quero surdo. Surdão, marcação. Aí o Amarildo entrou no grupo para fazer surdo. Para tentar cair na raiz que eu quase... Estás explicando para mim. Estás falando para mim outra coisa. A gente botou uma coisa que aqui não tinha Partido Alto. Entendeu? E aí a gente começou a fazer todas as vertentes Partido Alto. Certo? O que que é a vertente Partido Alto? Eu não posso negar que o Seca Pagodinho é um grande Partido Alto. Entendeu? E fazer um Partido Alto. Seca Pagodinho sem rebolo, sem tantã. Então, vou mostrar o Partido Alto como ele é. Hoje a gente já não está mais com essa preocupação. Porque o Partido Alto, na época, não tinha outro grupo. Então, a gente, até Seca Pagodinho de 85, estava acabado. Não se ouvia. Entendeu? Músicas como o que hoje o Bom Partido já não toca. Tipo... Ah, um sucesso lá do fundo do quintal, sei lá, a primeira semente. Entendeu? Noca da Portela. Um sucesso do fundo do quintal. O Bom Partido, na época, tocava. Hoje não toca mais. Ah, por que tocava na época? Porque na época era pior do que hoje. Não se ouvia nem isso. Então, a gente chegava... Ah, pessoal, agora nós vamos fazer um samba do Estácio Tissada. Aí vinha aquela batucada do Estácio. Agora a gente vai fazer um Partido Alto, que foi sucesso em 1985. Aí vinha com o Repique Tantã. Entendeu? Ele vinha com história. Sempre vinha com história. Essa era a diferença do Bom Partido. Eram as suas levadas. Bom Partido não era um grupo que não tinha Tantã. Bom Partido, por exemplo, o Nenês fazia banho com a gente. O Nenê. O Nenê do banjo. Aí o Nenê vinha, botava o banjo do lado. Aí, Nenê, vamos cantar um... Agora nós vamos cantar ao Mirgu Neto. Nenê, puxa o banjo aí. O Nenê vinha com a gente. Agora vamos cantar assim, um dia. Lá com o banjo, né? Entendeu? Tudo era conforme o estilo de música. Então, quer dizer que o nosso grupo já teve banjo, já teve Tantã, já teve repito de mão. Entendeu? Porque a gente fazia uma viagem no tempo. Como é igual viajar no tempo? Tocar com o surdo, cuica, tamborins, réco-réco de bambu, pandeiro de coro. Músicas que foram sucesso com o Zé Capagodinho, Raim do Cruz, Sombrinha, em 85, 86, 87. Não tem nem como. Não fica legal. Entendeu? Não fica legal e eu vou estar mentindo para a história. Eu não posso mentir para a história. Então, contava a história da maneira correta. Então, tinha banjo também. Só que depois que nasceu o Lombro Baixo, nossos amigos fazem essa área muito bem. Começou outros grupos mais. Aí a gente resolveu ficar mais antigo. que é uma coisa que a gente viu que ainda não tem resgato nenhum. Se especializamos nessa área. Entendeu? Jandira cantava, porra, no repertório dela, muito mais músicas de Juvelina Pérola Negra. Muitas. Jandira tem a Josiane e canta para mais de oito músicas da Juvelina. A Josiane. A Júlia canta mais de oito músicas da Juvelina. Entendeu? Hoje é difícil elas cantarem Juvelina. Isso tudo começou em 97? Em 1997. E a Velha Guarda do Copa Lorde começou agora? Eu não sei. Acho que foi em 2001 que eu fundei. Aí... Eu faço para eles tudo. Mas hoje eu... Eu vou ser sincero para ti. Eu... A Velha Guarda do Copa Lorde foi assim. Eu... Em 95... Um amigo... Um dos amigos meus estava na diretoria do Copa. Eu fui... Com o projeto para montar a Velha Guarda antes do Bom Partido. E eles não aceitaram. Na época. A diretoria, não. Você não deixava o futuro. Dizendo dinheiro. Nós não temos dinheiro. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. E um amigo meu chamado Marco Carione. Ficou sabendo. Viu o Bom Partido nascer. Isso era para ser a Velha Guarda do Copa. Acho que é. Não é. Mas... Viu o Bom Partido nascer e tal. E aí ele pegou... Ele foi carnavalesco um ano. Mas a Velha Guarda já desfilava? Como Velha Guarda? Não. Nem como aula. Nada. Não existia. Velha Guarda sim. Quando a Vivo se encontrava com a rapaziada das antigas. Ele se chamava ali de Velha Guarda. Nos encontros deles. Mas eram mais homens. Não tinha um grupo. Nem de aula. Aí em 90... Daí eu montei. Aí eles foram para a diretoria. Meus amigos. Me chamaram. E disseram. Carlos. Pode montar Velha Guarda. Se precisar. Aí vamos te apoiar. Aí eu comecei a chamar os coroas. Aí eu perguntava para um quem é o tal. Aí montamos o primeiro desfile. Só para desfile. Só que eu disse. Um mês depois do carnaval. Eu quero todo mundo aqui. Aí os 17 que apareceram. 17, 18. Monta um grupo nesse campo. Aí eu expliquei para eles. Vamos cantar a sua história e a sua raiz. Vamos cantar e cantar. Velha Guarda da Copa foi lá. Pau. Mandou ver. E eu joguei essa ideia para Velha Guarda da Protegidos. Foi num encontro desde o aniversário. Daí a aula deles eu não montei não. Mas fui numa reunião deles. Pedi voz para o Beloni. Presidente da época. Pessoal. Vamos montar uma Velha Guarda musical. Não sei mais quem. Não sei mais quem. Participou dos primeiros ensaios deles. Montaram. Depois o Bira. Eu não conhecia ele do Bira. O Bira pegou. Estava fazendo um trabalho belíssimo lá. Hoje nós não temos nem tempo mais para isso. Fomos na Velha Guarda da Colônia. Eu fui lá. Vamos montar. Vamos montar. Seu Tita me olhou bem estranho. Eles foram o primeiro grupo de ala aqui. Eu pensei em ter sido copa. Eles na década de 90. Na década de 80 já disputaram. Já teve um grupo ala. Velha Guarda deles. Saber depois. Aí o seu Tita chegou. Mas musical não. Musical não. Tem que convencer ele ao contrário. Grande amigo meu. Montei a Velha Guarda. Eu sou apaixonado por aquela Velha Guarda. Já não consigo. Eu já não consigo mais ser Copa Lorte. Eu sou um Copa Lorte fanático sem conseguir ser Copa Lorte. Pelo amor que eu tenho já pelas outras. Principalmente pela Colônia. Hoje eu vejo a importância da Colônia. Depois você não está postulado na Fundação. Oi? Depois da Fundação. Então aí eu comecei com a dona Lá. Fizemos um show. Cantavam três músicas com a gente. E tal. Mas o grupo deles é um grupo menor. Ainda não está bem formado. Pode dizer que eu dei assim um contapé inicial somente. As outras a gente deu um contapé inicial. Pedia para cantar. Canta aí. Não, não. Está ruim. E tal. E eu ia muito sincero. Foi diferente. E quando é que eu fui nova agora? Eu acho que nunca. Nada contra eles não. Mas eu acho que nunca. Porque eu vou envelhecer. Eles são uma escola nova. Eu acho que talvez o meu filho. Mas eu acho que o importante. Por exemplo. Qual é a escola de samba mais tradicional do Rio? Para ti. Mangueira. 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 Segunda. Portela. Portela. Hoje eu sou Vila Isabel. Primeiro. A Vila Isabel vai falar de Noel Rosa. Segundo. O samba cadenciado do Martim da Vila. Sem refrão. Todo para baixo. Daquele que o negro samba no pé. Para baixo no pé. Eu acho que a escola mais tradicional do Rio. Não é infelizmente mais Portela e Mangueira. Como eu achava. Mas que é Vila Isabel. O último grande título foi Quizomba. Foi a Lacandeia. Tudo Candeia. Não conseguiu. A Vila Isabel foi lá na festa Quizomba. E ganhou o título lá em 89 ou 88. Samba. Para baixo. Para o pé. Para o negro que sabe sambar. E para te cantar e se emocionar. Não para ficar lelelele lá lá não. Então. O que eu tenho para te dizer. Eu sei que de repente aparece uma escola nova. União da Ilha da Magia. E faça um samba tradicional. Como a Vila Isabel que é uma escola bem mais nova do que Portela e Mangueira faz. Não é verdade? Quem sabe não aparece uma escola aí. A Laclon. Não é verdade? Eu tinha vontade de montar um grupo. ou protegido ou copa-lorde. Tipo boi de mamão. Tipo 100 pessoas do morro. Poderiam ser crianças. Reproduzindo uma escola de samba. Do tempo da passarela. Rala com 20 pessoas. Com as damas. Com sombrinhas. Tudo certinho. A gente desfilar. Tipo 10 vezes durante o ano. Para os eventos. Para os projetos. Com bateria. Tudo direitinho. Como era antigamente. Mas não tínhamos sambas antigos. Tinha vontade. Acho que seria de grande valor. Para o samba. Para mostrar como era o samba antigamente. Porque é um projeto pessoal meu. Que eu tenho vontade. Vai depender de centros culturais. Vai depender de uma série de situações. Cara, já falei um pouco do teu histórico. Por que que muita gente não gosta de ti? Isso tu sabe. Eu acho que tem muita gente que não gosta de mim. Porque eu faço entrevista. E falo na cara de qualquer um. Que antes do hipique de mão. Tinha o tamborim. Que o hipique de mão. É um instrumento puro. Mas era um hipnik. Virou. Começou a tocar assim. Uma maneira porque. Ele toca o cacique de ramo. Depois do instrumento estava ali. Já pegava o instrumento ali. E virava. Só que o tamborim perdeu espaço. E o meu grupo. Um bom partido. As meninas. Os meninos. Têm essa preocupação. De fazer o resgate. Disto. Cantando só isso. Tocando só isso. Por mim. Por eles. Falar esse tipo de assunto. A gente. É taxado. Como diz. O. 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 O menino velho. Do Império Serrano. Dizem. Como é que é. O nome. Partideira. O set do império. Ele tem um império. Tem um partido alto. Que. Tem um verso. E o verso dele dizia. Que. Que. Hoje me chamam. Ai. Hoje me chamam. Ai. Criticando ele. Porque. Ele não valoriza. Essa modernização. Entendeu. Me chamam antipático. É. Mas é porque. A gente vai estudando. A história do samba. E vai vendo. O que que. Realmente é o certo. E vai vendo. Sambas. Pode ver que. Isso está acontecendo. No consulado. Esse ano. Esse plágio. Esse samba. Isso a gente já vem falando. Há muito tempo. Só que. A gente é visto. Como. Sambista velho. Ele é velho. Ele é velho. Ele só toca música antiga. Eles não sabem das coisas de hoje. Meu. Como que eu não sei das coisas de hoje. Monarco. É o exemplo. De fazer samba. Poeta. Sabe escrever. Sabe. Melodia. Entendeu. Essa mutueira de coisa plástica. Está aí. Entendeu. Melodias. Tudo igual. Refrões. Lá. 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 Cheio de coisa igual. De coisa copiada. Ninguém está se apercebendo disso. Cheio de compositor. Tanto compositor. Que eu já não tomava. Nem consegui desfilar na escola de samba. Porque os sambas não são de verdade. Não tem compositor. A verdade é que não tem compositor. Como tinha o Avivu. Como tinha o Cartola. Que fazia os sambas bonito. Carlos Cachaça. Não tem mais. Então eles ficam bravos. Eles ficam. Eu falo. Mas você confundiu. Como é que Carlos não gosta de mim? Mas não é pessoal. Eu gosto de todo mundo. Eu estou bem todo mundo. Eu gosto de 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 todo mundo. Não. Não. Nem ouço. Vou trazer o Monarco. Neste que vem. Entendeu? Vou trazer a Velha Guarda de Copa. Protegido de colonia. Espero que ninguém fique cantando o Bolsa Nova aqui. Porque o Velha Guarda tem que cantar esse samba tradicional. Entendeu? Vou trazer os cantores. Que é o que está dando mais medo em mim. Entendeu? Pelo amor de Deus. Vai ver o que vai cantar. Porque o Bom Partido não tem medo. O que eu fundei não é porque eu sou empresário. Eu não tenho medo. O grupo Coisa da Antiga. Eu não tenho medo. Confio na Gabi. No Chico. Eles vão vir aqui. E vão cantar. Na semana. Finalizando a semana. Dia Nacional de Samba. É um Batuco na Cozinha. Um evento nosso. Que a gente já faz há anos. Que o Dia Nacional mesmo. É dia 2 de dezembro. O Bom Partido vai estar comemorando no Centro. Já é uma outra situação em Floripa. Mas a gente vai fazer um paralelo. Num domingo. E aí. Sei lá. Daí eles ficam prontos comigo. E sei. Eu chego. Vai cantar lá. Eu canto a carta. Porque infelizmente. Eu não tenho meia dúzia para voltar. Turma que eu estou trazendo. Uns poucos. Talvez nem sei. Uma coisa que eu esqueci. Não pode deixar matido. Como é que foi esses encontros de Partido Alto. Que aconteciam? Quem que organizava? Eu não conhecia Partido Alto. Eu só fui conhecer Partido Alto. Se hoje conheço Partido Alto. Foi através do Maguila. Da Turma ali. Do Grupo Liberdade. Da Turma ali que cantava. Aí fui conhecer o Partido Alto. O Grupo Liberdade era um grupo mais melodioso que tinha na época. Me encheu os olhos. Porque até samba tradicional eles cantavam muito afinados. Cantando assim a voz deles era. Parecia disco. Partido Alto. Esses encontros que tinha no monte de grupo ali. Coisa antiga. Não é baixo. Não. Isso aí foi o seguinte. Você foi até antes da velha guarda e tal. Isso aí. Foi porque quando veio o Bom Partido. Bom Partido. Estourou. Estourou o ferrão. Aí. Começou a nascer outros grupos na tendência. Então quem cantava fundo que tal. É samba. A galera é interessante. Depois nós também cantávamos dentro daquilo que eu te falei. Mergulhava na origem. Vamos cantar a década de 40, 50, 80. A gente não pode deixar de cantar. Vamos cantar o que que nasceu de samba da década de 80. Não vamos cantar além do cru e sombrinho. Então a gente estava mergulhando por época. Aí. O Grupo Número Baixo me procurou. Pedindo uma força que eles estavam terminando. Não queria mais nem fazer o projeto deles. Em Foquinhos. Um projeto que eles tinham cacique de ramos e tal. Aí me procurou outros grupos também. Novos bancos e tal. A gente ajudou o jeito possível. Eu inventei uma coisa chamada. Um Conto Grupo Samba de Ramos. Querendo levar para vários lugares e tal. Só que. Hoje não rolaria assim. Porque eu acho que cada um está com uma filosofia de trabalho diferente. Hoje se for rolar no Conto Grupo Samba de Raiz. Eu não sei nem que eu vou botar. Botar coisa da antiga. Que para mim é o Grupo Samba de Raiz. Porque canta Noel. Só canta isso. Ele vai com Martins. Então. Velhas Guardas. E o Bom Partido. Que seria a raiz mais antiga. Não. Se fosse a raiz mais nova. Assim. Se eu for cantar Partido Alto. Mais recente. Tal. Dei ter chamado. Não pode deixar de chamar o Número Baixo. Porque eu acho que é quem mais sabe bem fazer isso. Desparado. Na cidade. Qualidade. Para mim. Todo mundo fala. Pô. Carlos. Tem alguma coisa contra. Grupos com o Número Baixo. Pelo repertório. Tem bastante música. Do Fundo Quintal. Sacapa Gordinha. Arrindo Cruz. Eu só tenho que dizer alguma coisa para eles. Que é Samba de Qualidade. E eu gosto. Mas não faz parte do meu trabalho. Eu acho bonito. Eu costumo ir. Estou sempre na noite indo. Danço. Curto. Compro o disco. Vai comprar também. Mas não faz parte do trabalho do meu grupo. Entendeu? Novos Bambas. Gosto também. Canto Samba Antigo Bem. E esses grupos também. Canto Samba Antigo Bem também. Tá aí. Mais cinco coisas antigas. Da Leste. Tenho coisas antigas agora. André. Pegue ele primeiro. Pode também abrir. Pode também abrir. Pode também abrir. Onde? Ah, tá. Legal. Mas começa a nove horas. O problema é que lá tem uma produtora que está organizando. Não quer o telefone dela? O dele e o Beto. É. Eu acho que é umas dez horas. Mas faz o seguinte. Mais oito, oito e meia eu te ligo. Pode ser? Ligo. Pode deixar. Tá bom. Pode deixar. Tchau. De nada. Tu sempre viu o Samba, sempre tudo e nunca te arriscasse a compor o Samba ou alguma coisinha? Não. Eu não sou poeta. Não sou poeta. Meu negócio é somente isso que eu fiz. Fundei as velhas guardas. Hoje eu não tenho tempo. Não estou com eles. Se acabar as velhas guardas, talvez eu seja ocupado. Porque eu não tenho tempo de estar com eles. É verdade. E o meu tempo que eu tenho é para o Bom Partido, para os meus filhos, para o meu trabalho particular. Só dele ele conta para a inicial. Porque todos os méritos são para eles, não é para mim não. Porque são eles que levam para a frente. O Bira, o seu técnico, o seu Mário, a turma lá. Ali, toda a Nilza, a Dona Lúcia, o seu Tita. Toda a turma das velhas guardas aqui. Eles que têm todo o mérito. Não é meu não. Só fundei. Fundei do Copa. Do Copa principalmente, da Colonia principalmente. Só que no início. Conta pé inicial. O Compartido não. O Compartido eu trabalho até hoje muito firme, muito forte. E sim, cada música que entra, tudo, 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 tudo passa por mim. Nunca tivesse vontade de compor? Nunca tive vontade de compor, nem tocar nenhum instrumento no grupo e nem cantar nenhuma música. Tocasse tamborim, mas nunca tivesse... Só tive vontade de dançar com isso. Só tenho vontade. Não sei, mas tenho vontade. Só tenho vontade. Faz algo sobre o tipo? Então. Você gostou. Não, mas não dá para dizer. Posso colocar no blog, seu Tito? Pode. Pode, mas eu vou ler muitas coisas demais. Por isso. Por isso. Por isso. Mais uma pergunta. Para eu? Obrigado. É massa. Por aí. Gostei, obrigado. Obrigado.